A gente morou e cresceu na mesma rua Como se fosse o sol e a lua Dividindo o mesmo céu Eu a vi de se abrochar, ser desejada Uma joia cobiçada, o mais lindo dos troféus Eu fui seu guardião, eu fui seu anjo amigo Mas não sabia que comigo, por ela carregava uma paixão Eu a vi se aconchegar em outros braços E sair contando os passos, me sentindo tão sozinho No corpo sabor amado do ciúme A gente quando não se assume Fica chorando sem carinho O tempo passou e eu sofri calado Não deu pra tirar ela do pensamento Eu ia dizer que estava apaixonado Recebi o convite no seu casamento Com letras douradas, um papel bonito Chorei de emoção quando acabei de ler Nunca tinha um rabiscado no verso Ela disse meu amor, eu confesso Estou casando, mas o grande amor da minha vida é você Valeu meu amigo Eduardo Lennon Está passando com você nesse novo projeto Bom de certo, né? Valeu O cantor da galera Eduardo Lennon Eu a vi se aconchegar em outros braços E sair contando os passos E sair contando os passos Me sentindo tão sozinho No corpo sabor amado do ciúme A gente quando não se assume Fica chorando sem carinho O tempo passou e eu sofri calado Não deu pra tirar ela do pensamento Eu ia dizer que estava apaixonado Recebi o convite no seu casamento Com letras douradas, um papel bonito Chorei de emoção quando acabei de ler No cantinho rabiscado no verso Ela disse meu amor, eu confesso Estou casando, mas o grande amor da minha vida é você O tempo passou e eu sofri calado Não deu pra tirar ela do pensamento Eu ia dizer que estava apaixonado Recebi o convite no seu casamento Com letras douradas, um papel bonito Chorei de emoção quando acabei de ler No cantinho rabiscado no verso Ela disse meu amor, eu confesso Estou casando, mas o grande amor da minha vida é você Você Valeu meu amigo Eduardo Lene Todo mundo curte Eduardo Lene A potência do forró Eu sei lá o meu amor Eu vou te delirio Eu te congo Eu te congo Eu te enro Você te enro